Porque eu não vou citar nome de candidatos, mas eu vi nomes aqui que eu não imagino determinadas pessoas se reunindo com catadores de papéis. Eu não imagino determinadas pessoas se reunindo com rancelianos. Eu não imagino essas pessoas se reunindo com GLTB. Eu não me imagino essas pessoas se reunindo com trabalhadores rurais, com sem terra. Eles não foram feitos para isso, gente. Eles foram feitos para governar para o andar de cima. Nós fazemos parte do andar de baixo. E nós só queremos subir mais um degrau. Eles têm que aprender. Nós não queremos tirar nada deles. Queremos apenas ter o mesmo tratamento. Nós não queremos que ninguém fique pobre. Mas nós queremos chegar lá em cima.